Aivoa! 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 nutrub feminism zelip A Brueira Ayoa, ee, ayoa Ayoa, ee, ayoa Ayoa, ee, ayoa Ayoa, ee, ayoa O tentamento rápido que se liga é essa que é a parada Já chegando, mandando a rima de fita avisada E a galera já vai a lontura Já chegando, se liga me uma não fazer uma filha Sali na literatura e no dia O pensamento forte Sempre fazendo viagem Mas não tem nem pra fazer um papel Mandando uma rima, agora a gente perde o jeito Quando se liga é essa que é a parada Sempre eu me mandei aqui, mas me voou a priada Ayoa, que sabe do que mesmo assim Eu construí como você Achei que vai na volta, da哎 da devolta Não é isso que eu tiro Só de cabeça em seu nascimento Jesus Cristo é meu salvador, meu salvador de paz Boa, 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 boa Viva casa, viva vida, meus amores, minha família Brinda a casa, brinda a vida, meus amores, minha família Já vamos chegando se acomodando, a minha mãe tá na filmagem E é isso aí, todo mundo aqui, o churrasco da gratidão é o coração tranquilo Que a melhor coisa para o Espírito, Espírito de luz, Espírito Santo, Espírito que conduz Que vem mostrando o Evangelho, que vem mostrando que em minha vida ela pode ser Algo velho, também algo novo, sempre tá tendo o renovo E eu peço a Deus que nesse momento, que meu coração vejo, me coloque o coração novo No lugar, peço que eu tenha branco igual a neve, que eu consigo abater minha rima, caminhar no E eu peço a Deus que eu tenho que mexer no chá, que mundo sempre me coroa do encontro O desejante, o desejante que eu vejo a como um monte de senão que não se abala E não se abalha na fé O desejante, o desejante, o desejante, o desejante é muita fé e gratidão Muita fé e gratidão, espécio, 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 muita fé e gratidão, gratidão O que é isso? Obrigado, senhor, muito obrigado. Obrigado, Neta. Feliz carro.